Tô mãe encaixado também é bot讓 ela botar do encaixado a ele volta pa botada encaixa da muito braba depois volta pa botada tu fica melukecido após as coisas bra hätten Tô mãe tchessa da minha botada tô fica melSupercida após as coisas bra... Ela fote o tempo todo e a Piranha não quer De tantos me dá, porヒ era etwas Cho that theyxit Non LC hoje vá te comer, o 2sr que vá, te comer Non LC hoje vá te comer, o 2sr que vá, te comer Traz cum fa na minha cara Traz cum fa na minha cara Tombo sentado na porta, tombo sentado na porta da vaga Tchá, 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 tchá Também encaixada bem botada, 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 encaixada, depois volta pra botada, encaixada, muito brava Depois volta pra botada, tu fica enlouquecida, depois das coisas abra Também tchacha da bem botada, botada, encaixada, ele volta pra botada, encaixada, muito brava Depois volta pra botada, tu fica enlouquecida, depois das coisas abra Também tchacha da bem botada, 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 encaixada, ele volta pra botada, encaixada, muito brava Ela fonde o tempo todo e a piranha não quer saber De tanto me dá por ser da xota dela Não é licioso, vai te comer O dois é aí que pode comer Fai de filha da puta, na minha cara Fai de filha da puta, só te sente escuro Tombo setado na porta, tombo setado na ponta da vada Nossa, é a dúvida de ataque dos cantões